Bom, eu vou fazer aqui agora como que converte um reboque no Zmodeler 3. Então, primeiro o que você vai precisar, pegar o reboque que você quer converter de outro jogo, de outra versão, importar ele para dentro do Zmodeler 3. Bom, você vai ter que vir aqui onde tem essa seta azul com uma folha de papel. Quando você para o mouse, ele vai te mostrar importar. Então, você clica, você vai na pasta onde está o mod que você quer converter. No caso, eu tenho a preferência de colocar a pasta veículo do mod dentro da pasta mod do ETS2. Para ficar padrão, clique em veículo, vou em trailer eu e vou selecionar um desses reboques que tem aqui. No caso, eu vou pegar esse Sementer R. No caso, é a parte de trás do reboque bitrem. Você clica duas vezes, clica em cima de trailer.pmd Se não tiver o .pmd e nessa pasta tiver apenas o .pmg você vai ter que primeiro importar o .pmg pelo Zmodeler 2, salvar ele como Z3D e depois abrir como Z3D dentro do Zmodeler 3. Então, antes de você fazer essa importação, você tem que colocar a base onde está o seu arquivo. No meu caso, eu já tenho a base definida, que é na pasta de usuário, em meus documentos, Eurotrux Simulator 2 mod. Se você não tiver essa opção configurada, a base, muito menos a pasta onde vai ser exportado o mod. Eu vou mostrar aqui, está vendo? Tem que ficar a base é .cs e a base da pasta folder. Então, como que eu defino? Então, eu clico aqui na base .cs, vou em browser. Eu vou aqui na minha pasta do meu usuário, meus documentos. Eu vou lá na pasta do Eurotrux Simulator 2, na pasta mod. A minha pasta base, onde vai estar o meu reboque, que eu quero converter, fica dentro da pasta mod. Onde eu coloquei a pasta veículo. Que está aqui. Então, para eu poder definir, escolho mod e clico OK. Eu não vou fazer aqui, porque o meu já está definido. Vou cancelar. Vou escolher a pasta mod, que eu defini. Cliquei no trailer e clico no botão importar. O Zmodeller aqui, ele importou o reboque lá do American Truck. Aliás, desculpa, estou até errando aqui por causa do novo lançamento aí da SCS. Então, eu tenho o reboque aqui do American Long Howl, que é o do ALH. Então, agora eu vou colocar a textura desse reboque. Eu vou colocar as posições aqui, para ver se está tudo OK, na hora que eu for editar. Então, eu venho nessa bolinha colorida, que é o navegador de textura de materiais. Clico nela, ela vai me mostrar esse material aqui. No caso, por sorte, esse trailer só tem um material. O que que eu vou fazer agora? Eu vou definir o novo tipo de material. Eu marco ele, clico, arrasto e solto aqui em cima dessa bolinha do material. Depois, eu vou em Xadres. Clico em System para abrir a árvore. Vou pegar esse material difuso. Às vezes, ele vai ficar assim com essa bolinha vermelha com um risco no meio, porque ele está proibindo de você adicionar o material. Então, eu aguardo um pouco até que o Zmodeller faça a verificação do que foi feito. Eu arrasto de novo. Eu vou tentando aqui. Agora sim. Ele já gravou na parte de configuração dele. Eu soltei o material aqui em cima. Pronto. Então, eu já tenho o material preparado. Clico duas vezes na bolinha aqui do material. Vou reduzir a tela aqui. Eu tenho a tela do material, aliás, propriedades do material. Então, o que eu faço? Eu mudo aqui o canal UV para Clamp e Clamp. Eu venho aqui, textura. Qual o mapa que eu tenho dessa textura? Ele vai me mostrar essa janela do mapa, porém não tem a textura aqui. O que você faz? Clique em ADD, que é adicionar o mapa. Aonde que eu vou? Lá no... Vamos esperar o ZM salvar aqui. Eu vou lá aonde eu peguei o meu... A minha base em veículo. Onde está o trailer que eu escolhi. Então, é esse daqui ó. Here. O material dele aqui. Aí, eu clico em abrir. Vai estar o material. Aqui, com a bolinha do mouse, eu posso dar zoom no material. Ver as partes, o que é que tem. Se está ok aqui. Então, eu clico duas vezes. Ele já vai adicionar o material aqui. Quando eu clicar OK, ele já adiciona o material no reboque que eu estou convertendo. Beleza? Então, é o seguinte. Eu já tenho o material do reboque. Se você não quiser esse reboque que fique brilhando desse jeito, todas as partes dele. Você vai lá no... No material, né? No browser de material. Clica aqui na bolinha. Que as vezes o reboque fica brilhando demais. Você pode mexer na cor difusa. Clicando aqui. Escolhendo uma cor, um tom de cinza. Um exemplo. Clica em OK. Ele vai ficar dessa forma aqui ó. Ele vai brilhar menos, né? Ele vai dar um tom mais escuro e tal. Mas continua brilhando. Se você não quiser que ele brilhe. Aqui em especular color. Ou você coloca um tom de cinza mais escuro. Para ele brilhar menos. Tá vendo aqui? Ou então você pode tirar o brilho total. Se você clicar em especular. Ele vai tirar. Vai ficar fosco. Tá vendo? Assim que define essa propriedade. Porém eu vou deixar esse material aqui. Selecionado. Para ele ficar nesse brilho aqui mesmo. Que tá até legal. Então depois que você faz isso. Não tem mais nenhuma configuração a ser feita. Clica em OK. Agora vamos passar para a parte. De exportação. Nós vamos verificar aqui. O que que tá certo. Então. Como ele tá todo texturizado. Eu tenho o brace on. E o brace off. Que é o pezinho né. Se ele tá ativado ou desativado. Quando tá engatado no caminhão. Eu tenho a parte da colisão do reboque. Eu vou verificar se a colisão está perfeita aqui. A colisão. Ela fica. Marcada aqui como um quadrado. Eu vou. Desmarcar aqui ó. Para assumir o reboque. São. Dois retângulos né. Com um contorno vermelho. Então é o seguinte. Beleza. Eu vou marcar aqui ó. O vis. Que tá todas as partes em 3D. Eu tô verificando que essa parte de trás. Ela não tem a colisão. A colisão não está chegando até aqui. O que que eu vou fazer. Para a colisão chegar. Vou clicar aqui. Vai aumentar a tela. Eu vou pegar essa marcação aqui do meio. Que é o pivô. Vou colocar ela aqui. No início né. Do lado esquerdo. Eu venho aqui nas coordenadas. X e Y. Desmarco a coordenada X. Clico em Scale. Que é escala. Então eu puxo. Se eu puxar para baixo. Ele diminui. Se eu for para cima. Ele vai aumentar. Então eu estou. Estou acertando aqui. A colisão. Agora ela chega até na parte traseira. Bom. Aqui já está ajustado. Também essa parte da colisão de cima. Que é a do reboque. A gente tem que observar. Se ela não está muito baixa. Se ela estiver muito baixa aqui. Quando você for engatar o caminhão. O que vai acontecer. O caminhão vai chegar até essa posição. E vai ficar empurrando o reboque. Que não consegue passar. Nesse caso. Por segurança. Eu vou clicar. No caso aqui. Eu ativei. A coordenada X. E a coordenada Y. Clico no botão mover. E clico aqui em cima. Da colisão. Então eu vou acertar ele aqui. Então eu vou dar um. Está vendo a posição aqui. Até aqui. Se o caminhão vier. A cabine vai bater aqui. No caso. O caminhão não chega tanto. Vou pegar novamente o pivô. Colocar aqui no lado esquerdo. Vou desmarcar a coordenada Y. Clicar escala. E vou arredar aqui. Eu posso colocar até aqui. Então o reboque. Ele já está preparado. Para fazer a exportação. Voltando aqui. A visualização. De todas as. As telas. Todas. No caso. A parte 3D. Girar o objeto. Para ver se está tudo ok. Beleza. Então. Eu agora. Vou verificar o caminho. Da onde que está esse reboque. Eu vou marcar trailer. Eu vou embaixo. Aqui. Onde está. Isolated. No caso. Mostrar isolado. Clica aqui. Eu não vou ficar falando em inglês. Porque. Se eu soubesse falar o inglês corretamente. Eu não estava aqui fazendo. Esse tipo de tutorial. Beleza. Vamos lá. Agora. Eu clico nessa guia. Propriedades. As definições. As opções. Da definição. Do usuário. Clico duas vezes. Então. Eu vejo. Que está em. Veículo. Trailer Hill. Semente. TR. Eu vou clicar aqui. Selecionar. Copiar. Clicar. Fora. Fechar aqui. Desmarcar o isolado. Eu vou entrar no editor. No caso. Navegador de texturas. Que eu tenho aqui. Vou criar um novo grupo. Nesse novo grupo. Eu vou colar o que eu copiei. Eu venho todas as texturas aqui. Eu clico na textura. E arrasto para essa pasta. Clico ok. Pronto. Agora eu vou no navegador. Do material. Eu vou fazer o mesmo. Criar um novo grupo. Clicar. Apagar. Colar. E arrastar esse material. Para dentro desse grupo. O porquê que eu faço. Essas pastas aqui. Porque eu vou garantir. Que a textura. O material. O TOBJ. E a DDS. Vai estar tudo. Num lugar só. Na mesma pasta. Do meu reboque. Entendeu? Então. Isso aí evita. Que o reboque. Que fique. É. Que a textura não existe. E fica vermelho. Ou então. Ele fique rosa. Beleza? Agora o que eu vou fazer. Eu vou exportar. Eu vou lá na pasta. Onde está. O meu reboque. Onde está. Onde que eu importei. Vou lá na pasta. Veículo. Trailer. Semente R. Clico em cima. Do PMD. Como eu já tenho. A mesma pasta. Onde eu importei. O mod. É a mesma. Que eu vou exportar. O mod. Eu clico em export. Vai pedir. Para substituir. Sim. Beleza. Então. Está ok. O reboque. Ele já foi exportado. Agora. O que eu vou fazer. Vou entrar dentro da pasta. Do semente. Que está aqui. Eu já tenho um atalho. Que eu já deixo nos meus favoritos. Para ficar mais rápido. O acesso. Eu clico aqui em semente. O que eu estou vendo aqui. Opa. Entrei na pasta errada. Espera aí. Pronto. Aqui. A vantagem do Zmodeller. Em relação ao Zmodeller 2. O Zmodeller 3. A vantagem. É que ele já exporta. Com o arquivo. T.O.B.J. Já exporta. No caso. O arquivo de colisão. Aqui está por tipo. Está certo. Então. Eu tenho. Essa textura. Eu tenho. O trailer. O trailer. Que é. O material dele. Vou abrir aqui. Para vocês verem. Opa. Foi para outra tela. Aqui do meu computador. Como eu uso. Mais de uma tela. Para jogar o ETS. E aí. Algumas coisas. Envia. Para outro lado. Então. É o seguinte. Aqui. Eu tenho. Onde está. Para verificar. A textura. Está no caminho. Correto. O ZM. Já faz tudo isso. ZM3. No caso. Eu vou colocar. Um ponto. Aqui. Esse ponto. Shadow. Aqui. No material. Faz com. Que. Você não. Precise. Duplicar. O reboque. Para colocar. A sombra. Nele. Porém. Esse ponto. Shadow. Só funciona. Com a cor. Fixa. Ou material. Fixo. Se for. Uma cor. Que o pessoal. Diz por aí. Car color. Que é. Cores liberadas. Ele não aceita. E muito menos. Para coisas. Metalizadas. No caso. Da pintura. Metalizada. Isso não funciona. Eu clico aqui. Em salvar. Está ok. Ele já criou. Aqui. Também. O meu. O. O meu. Não. O. 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 O que. Que. Eu vou fazer. Aqui. Eu. contar. Esses dois. O que. Em. Do outro. Do HOG. Então. Eu vou apagar ele. Esse. LoD. PMC. PMD. E. LoD. PMG. Aí. Eu vou ficar. Com. O. Teodor. No caso. O. Trailer. que é a colisão, o PMD, o PMG, que são os dois arquivos da parte de 3D dos objetos ali do reboque e o TOBJ que vai buscar justamente essa textura e o trailer aqui, aqui está pronto a conversão do reboque. Agora eu vou dar uma pausa aqui, vou abrir o ETS e vou mostrar esse mod já lá no navegador de reboque, então aguarda só um momento